Olá! Vocês viram nos últimos vídeos que a minha televisão quebrou. E assim, não é nem dizer que ela quebrou de repente ou que não... Falando sério, eu zoei e tal já no vídeo passado, mas falando sério, eu comprei aquela televisão quando me formei da faculdade em 2009. E entre 2009 e 2017, ela foi o meu único monitor, no computador onde eu jogava e trabalhava e estudava. Então, beleza. Agora em 2023, uma TV que eu comprei em 2009, ela fez umas manchas pretas na tela, apagou e não liga mais por nada. E aí aqui eu comprei uma TV nova. Eu tava montando ela na parede quando eu... Puts, grila! A minha TV antiga, de 2009, ela tinha todas as entradas de vídeo que podia ter. Ela tinha HDMI, ela tinha RCA, composto, componente, tinha até RF. Porque RCA e composto é a mesma coisa, mas... Ela tinha esse vídeo e tinha um monte de entrada. Essa, não. Fora essa. A minha TV quebrou num momento muito ruim financeiramente. Não só ela quebrou entre dois meses que eu fiz luz e viagens internacionais, ela quebrou quando eu fiz um upgrade de câmera pra fazer transmissão ao vivo, em evento e tal. Inclusive, fica esperto que deve começar a rolar umas transmissões de eventos na Epic Games. O primeiro que vai ser transmitido, mais pra testar equipamento do que pra realmente fazer uma coisa, é o pré-release de Senhor dos Anéis. E aí eu falei, Puts, ah, mano, gastei um maior grana esses dois meses, tô meio apertado de dinheiro. E aí quebrou a televisão. Só que, assim, essa TV aqui, a de tubo, eu tô enrolando pra trocar ela por preguiça. Basicamente porque ela pesa 50 quilos, e eu vou ter que, pra consertar, eu vou ter que pegar ela, levar até o técnico pra ele consertar, ou pra comprar outra, eu vou ter que ir até algum lugar, pegar uma TV de 50 quilos, 100% preguiça, eu sei. Mas eu não queria ficar sem o vídeo atrás de mim. Pra mim, já é parte da identidade do canal, tá ligado? E aí, beleza, tive que comprar outra TV. Comprei a mais barata que eu encontrei. Eu não tô preocupado com as funções smart da TV, eu não tô preocupado se ela é fina e leve, eu não tô preocupado, cara, tô preocupado com nada. Ela tem que ficar na parede e mostrar um vídeo tangencialmente relacionado ao assunto que eu estou falando. E aí, quando eu fui lá e comprei a TV mais barata, pra você ter noção, a coisa mais importante pra mim, na minha opinião, pro meu uso da televisão, é que ela tivesse um metro de largura. Porque é o espaço entre as estantes aqui. A TV que quebrou era de 46 polegadas, não existe mais TV de 46 polegadas. Então eu fui procurar a TV que tivesse um metro de largura. E aí eu peguei a mais barata e mais perto disso que eu achei. Quando eu fui montar a bicha aqui, eu percebi, ela só tem entrada HDMI. O que, pra mim, tanto faz, na verdade. Afinal de contas, devido ao meu setup de streaming, todos os meus consoles antigos conectam na TV via HDMI. Mas aí eu me toquei que isso não é uma parada tão tão óbvia e fácil de fazer quanto parece. Se você... Se você tem uma TV mais high-end e você liga um cabo composto na televisão, é possível que sequer funcione. Uma TV... Ah, outra coisa. Eu fiz questão que essa TV fosse Full HD, não 4K. Porque eu quero jogar meus videogames antigos. E o meu equipamento é pra Full HD, não 4K. Se você tem uma TV 4K, cara, a resolução de um Mega Drive, de um Super Nintendo, é 240p. Pra você entender como funciona. Agora que eu não me lembro qual é o primeiro número do... 240p. Mas, basicamente, 240p são 240 linhas verticais. 480p é a resolução do PS2, do Wii. 720p é a resolução do PS3, Xbox 360. 1080p é o Full HD. E o 4K é quase 4 vezes mais que 1080p. Porque, como esse número se refere às linhas verticais, quando você dobra o quantidade de linhas verticais, você também tem que dobrar o quantidade de linhas... Linhas verticais é assim, né, Elba? Quando você dobra o quantidade de linhas verticais, você precisa dobrar também a quantidade de linhas horizontais. Então, quando você... Quando você dobra o número, você quadruplica a resolução. O 480p não é o dobro que 240p, é 4 vezes mais. Então, quando você bota um sinal 240p em uma TV 4K, algumas TVs, não todas, algumas TVs, sequer conseguem exibir. Porque o processador da TV acha que o sinal de 240p é interferência. E aí, fica a tela azul mesmo, bloqueia, porque é só interferência. Isso não é nada que ninguém quer botar, não. Algumas TVs têm um upscaling próprio. E aí, elas exibem, elas percebem o sinal, amplificam o sinal e exibem o sinal em 4K, 1080p. Mas, ao fazer isso, elas introduzem um delay. Ganham aí alguns milissegundos, alguns vários milissegundos, entre você apertar um botão e o boneco fazer a coisa. E se você vai jogar jogo de Nintendinho, de Mega Drive, você ter 100 milissegundos, ter um ping de 100 milissegundos entre você apertar o botão e o boneco fazer a ação, é fatal. Mas, até aí, ué, eu tô aqui com o meu setup todo montado e funciona. Eu consigo jogar, consigo botar, tá aqui rodando Mega Man X no Super Nintendo, na TV novinha em folha, com zero delay, com zero tudo, tudo funcionando perfeitamente bem. Gráfico no talo, parece até que tá emulando. Coisa linda. Porque tem essa também, né? Se você liga o seu videogame na TV antiga, frequentemente a imagem fica, ó. Mas, e aí? Como faz pra fazer isso? É disso que vamos falar no vídeo de hoje. Quais são os procedimentos que você precisa fazer pra ligar, conectar um videogame velho e uma TV nova? Qual é o custo disso? E sim, não existe uma forma boa e gratuita. Até tem boa e barata, mas boa e gratuita não tem não. Qual é a forma que eu faço? E por que a forma que eu faço não, não, não apenas não necessariamente é a melhor, eu não recomendo que outras pessoas façam. Esse vídeo é um oferecimento do Mundo Funko que tá fazendo aniversário agora em junho. A cada 100 reais em compras do Mundo Funko, você ganha um cupom pra concorrer a 15 Funko Pops de até 500 reais cada um. E como é o mês de aniversário, também concorre a um Playstation 5. Esse Playstation 5 tá valendo em todos os sites do grupo Liga Magic. Então, como sempre, você sabe como é o Mundo Funko, certo? Você pode comprar os Funko Pop do personagem que você quiser, que você gostar e você vai receber em casa com toda garantia do sistema Liga Segura. Aí a cada 100 reais você ganha um cupom de desconto. Se usar o código promocional ELBA, você ganha o dobro de cupom de desconto que normalmente ganharia. Então, muito mais chance de ganhar. Agora que a ideia do vídeo já foi explicada e o jabá já foi jabado, vamos rodar a vinheta e vamos explicar como faz pra você ligar um videogame da década de 90 em uma televisão da década de 2020. A primeira coisa que você tem que entender é que é normal a imagem do videogame ficar horrorosa se você ligar ele direto na televisão recente. As televisões antigas, as televisões de tubo, ninguém aqui tá discutindo, não é uma coisa de falar nossa, antigamente as coisas eram melhores. Não, não, não. A forma como televisões de tubo formam a imagem é fundamentalmente diferente da forma que televisões de LCD, LED, OLED, telas planas e finas formam a imagem. E, nos anos 80, 90, os artistas que faziam as artes e os gráficos de videogame, eles faziam os gráficos levando em consideração levando em consideração a forma como uma televisão de tubo distorce a imagem. Então, quando alguém fala que nossa, videogame antigo fica muito mais bonito em TV de tubo, isso não é uma questão de opinião ou de gosto. Quer dizer, bonito, até pode ser uma questão de gosto, mas a arte fica objetivamente mais bem feita em uma televisão de tubo, porque ela foi feita considerando a forma como a TV de tubo distorce a imagem. É muito comum você ver comparações de foto mostrando, por exemplo, Castlevania Symphony of the Night que tem aqueles retratos de personagem, muito jogo de RPG, não que Symphony of the Night seja um, mas muito jogo de RPG que tem retratos de personagem, é fácil de você comparar uma foto de uma CRT com a imagem pixelada da emulação em que frequentemente o artista colocava um pontinho só de uma cor total nonsense e aí na imagem pixelada que você vê em um emulador é só um ponto de uma cor errada, mas se você vê a mesma imagem numa televisão de tubo isso parece um brilho, uma luz, uma decoração. Mas por que a imagem no emulador fica pixelada? Que também é como ela fica em qualquer TV de LCD porque a cor não vaza. A televisão de LCD ela consegue fazer cada pixel individualmente certinho, bonitinho, da forma como foi desenhado. A TV de tubo, não. Ah, mas é PVM? Não. A TV de tubo é um canhão de raios disparado contra uma tela de vidro. Vai bater na tela de vidro e vai brilhar. Ele vai ficar meio desfocado. não é desfocado a palavra, mas a cor vaza, saca? Então, é daí que vem toda a discussão da imagem ficar melhor em TV de tubo porque eu não gosto de TV LCD. É a razão pela qual eu prefiro jogar em TV de tubo do que em TV de LCD. tem um monte de efeitos de transparência. É muito comum fazer isso porque é uma forma diferente. Iluminação fica muito diferente. Efeitos especiais ficam muito diferentes. Tudo isso, se você vê em uma TV de tubo, é bastante diferente de como você vê em um monitor ou em um emulador. Então, você precisa saber que isso você nunca vai conseguir em uma TV de LCD. existem filtros que tentam fazer o scanline porque na TV de tubo tem, de fato, linhas pretas entre cada linha de pixel. Então, tem filtro para colocar linhas pretas na frente da tela de LCD. Eu nunca vi um que ficasse bom. Eu também nunca vi uma tela de LCD que conseguisse fazer mostrar a transparência da mesma forma que ela aparece na TV de tubo. Então, não importa o que você faça, a imagem de uma TV LCD... Se você ligar um Super Nintendo em uma TV de LCD e em uma TV de tubo, a imagem nunca vai ser igual. E na minha opinião, a TV de tubo sempre vai ser melhor. Agora, é claro, quem tem espaço para ter uma TV de tubo em casa, né? Pô, a minha quebrou, estou querendo substituir ela e, tipo, não é sequer caro, tá ligado? Eu vi uma TV de... uma TV de tubo de 38 polegadas por 400 reais. Aí eu falei, nossa, fantástico! Nossa, imagina que louco! Eu fui ver o tamanho e o peso e a TV de tubo de 38 polegadas pesa 140 quilos e tem um metro de altura. Eu não tenho esse espaço na minha casa, não tem como fazer isso, impossível. Então, jogar videogame antigo em uma TV de LCD, ainda que seja, de novo, na minha opinião, ainda que eu considere uma experiência gráfica inferior, é melhor do que não jogar. Sabe, não é tão pior assim do que só ficar sem jogar. e é por isso que as pessoas tentam ligar seus videogames antigos em suas TVs novas. Ok? Inclusive, alguns videogames sofrem bastante com isso. Eu sou da opinião que, assim, Playstation 1 em Nintendo 64 em TV nova é horroroso. Horroroso! Mas, pessoas fazem. Isso acontece mais com videogames mais novos, penso eu, sabe, eu vejo a galera ligando muito Play 2 em TV nova e descobrindo que fica feio. Porque fica estourado, porque fica as cores erradas, porque fica, porque tem muito delay, porque o videogame não funciona. Olha essa, um dos motivos pra saga Guitar Hero que tava dominando o mundo ter morrido de repente foi o advento das televisões Full HD. À medida que o mercado inteiro migrou de TV de tubo pra TV LCD, os jogos de Guitar Hero simplesmente pararam de funcionar. Porque as TVs de LCD ou plasma na época, elas necessariamente tinham um delay que as TVs de tubo não tinham. e como a indústria de videogames ainda não tinha criado o Fall não lidava com isso, não tinha considerado isso, começou a sair, acho que o Guitar Hero 3 que começou a sair e a galera descobrindo que, nossa, esse jogo não funciona na minha televisão. Puta que bosta. Mesma coisa aconteceu com jogos de tiro, de, 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 de pistolinha, sabe, de atirar. Tá, o Wii, ele até tem uns negocinhos, ele até tem. Não só o Wii, acho que o, o Playstation 3 tinha aquele negócio do movie também que você, que botava um cursor na tela e você, não era tão bom, não era a mesma coisa. Mas, tá, Elba, você tá falando vários motivos aí porque que é melhor usar a TV de tubo, mas não tem espaço pra TV de tubo. Como que eu ligo a p*** no videogame na p*** na minha televisão? Hã? Bom, você pode só plugar os cabos. A imagem vai ficar uma merda. Por que a imagem fica uma merda? Porque a televisão de tubo de maior resolução que existe não tem um oitavo, não tem um dezesseis avos da televisão contemporânea com a pior resolução que tem. Então a televisão ela vai expandir. O que acontece? Se você pegar qualquer imagem na internet e aumenta ela dezesseis vezes, ela não vai ficar toda estourada? Esgarçada? Borrada? Toda troncha? Claro que vai. É assim que funciona. É isso que acontece quando você amplia demais uma imagem. Aí junta o fato de que as televisões que quando elas ampliam, esse processo dela ampliar a imagem, demora alguns milissegundos. Demorar milissegundos não é um problema quando você está assistindo um filme, mas é um problema quando você está jogando um jogo. então você precisa do que se chama de upscaler. Ok? Um upscaler é um hardware, é um dispositivo que ele vai analisar e ampliar a imagem do seu videogame de forma que ela seja exibida de forma competente em sua televisão. A TV não podia fazer isso? Cara, tecnicamente até podia, mas você ter... Como eu disse, a TV é feita para assistir coisa, não para jogar. Para um filme, ninguém vai querer pagar mil reais a mais na televisão porque ela tem a capacidade de fazer upscaling. Porque ela tem a capacidade de fazer upscaling bem feito. Porque upscaling nas coxas, upscaling com delay é muito comum. A maioria das televisões faz. Sem delay? Hum... Nem tentaria. Pega um upscaler e ele vai te resolver. Mas, como assim? O que é um upscaler? Ora essa, a maioria dos adaptadores de cabo composto para HDMI já são por si só um upscaler. E você encontra esses... Se você procurar por adaptador cabo vídeo componente para HDMI ou cabo vídeo composto para HDMI, você encontra eles no mercado livre por, sei lá, 100, 200 reais e você encontra num AliExpress por 50, 60? Só que isso estamos falando de conversor chinês sem marca, né? Eu tenho amigos que compraram adaptador de vídeo composto para HDMI pagou 30 reais e funciona perfeitamente bem. Aí outro amigo comprou o mesmo adaptador do mesmo vendedor o que chegou na casa dele era diferente e não funciona. Quer dizer, funciona. Só tem quase um segundo inteiro de delay. Então, você pode comprar um adaptador barato chinês sem marca, mas é loteria. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. O que eu recomendo... Primeiro, antes de falar do que eu recomendo. O que eu pessoalmente tenho, eu tenho um... um... um framemeister da Microsoft. Ele é um... até hoje ele ainda é o melhor upscaler do mercado. Ele consegue pegar sinais a partir de 240p e converte tudo para 1080p sem nenhum delay com maestria, muito bem, muito bem feito. O problema dele é que ele custa 7 mil reais. Ele é irrazoavelmente caro. A vantagem dele para quem produz conteúdo, para quem trabalha com isso, é que o bicho tem uma porrada de funções. Esse aqui é o controle remoto dele. E isso não é um controle genérico. Todos os botões fazem coisas e tem uma série de configuração e tem uma série de funções e tem uma série de ajustes técnicos que eu consigo fazer no framemeister que só existem no framemeister. Mas eu não recomendo que ninguém que não trabalhe com isso, eu não recomendo que alguém que não trabalhe com isso compre um framemeister. Por quê? O framemeister foi lançado em 2011. Ok. Em 2023, ele ainda é o melhor upscaler que existe. No meu aqui, por exemplo, eu tenho, nesse momento, tem 11 videogames conectados nele. A maioria das pessoas não precisa conectar 11 videogames e não precisa de tanta função, tanto ajuste fino, tanta coisa técnica. O framemeister custa 7 pau. aceita 11 videogames e tem um monte de detalhe técnico. Mas o OSSC faz 99% do que o framemeister faz e custa, eu estava olhando no AliExpress, OSSC por 300 reais. O OS de OSSC é de open source. Ele é um projeto de código aberto que você pode, se você manja de eletrônica, você consegue procurar na internet, pesquisar o diagrama e fazer o seu próprio em casa. Então, sites como o AliExpress vendem ele a basicamente o preço das peças. 300 reais você compra um, talvez. Talvez um mais bonitinho aí por uns 400 reais. Mas, tá legal, ele funciona com, ele tem uma entrada, você consegue ligar um videogame no OSSC e ele é meio automaticão, tá ligado? Ele serve pra isso. Você liga um videogame nele, ele vai pegar a imagem do videogame, vai transformar ela em uma imagem Full HD e vai transmitir na sua televisão sem nenhum delay. E se tudo que você quer jogar um videogame ou se você não se incomoda em trocar os cabos de um videogame pra outro, o OSSC resolve. O RetroTINK 5X é o que hoje eu recomendaria pra alguém que colecionasse videogame. O RetroTINK 5X ele custa um terço do preço do Framemeister, ele tem quase todas as funções que o Framemeister tem e ele aceita cinco ou seis videogames ao mesmo tempo, não lembro a quantidade agora, mas ele tem várias entradas. Tá, mas se você recomenda o RetroTINK 5X, por que você não tem ele e você usa o Framemeister? Porque o RetroTINK 5X foi lançado em 2022. O Framemeister foi lançado em 2011. eu produzo conteúdo há mais tempo do que isso. Quando eu montei o meu setup, não existia um RetroTINK. Mas o Opscaler em si ele é um investimento, é a parte que você vai gastar, não é a única parte, é a parte que você vai mais gastar dinheiro, eu acho que ele é a parte mais importante do seu setup, mas não é tudo não, viu? Eu tô com um negócio montado aqui pra... Deixa eu mostrar pra vocês aqui na tela. Nós estamos assistindo aqui, ó, Mega Man X, ok? Todos nós conhecemos o Mega Man X. Agora eu vou apertar aqui um botão mágico e a imagem vai ficar... Compara bem a imagem. Presta particularmente atenção na divisão, porque vocês sabem que o Super Nintendo não é um console com widescreen. Ele é mais velho do que tela widescreen. Então, ó, a imagem é quadrada. Repara bem a diferença entre a parte preta da tela e de fora dela. Agora vamos passar aqui. Vai ter um segundinho que vai ficar sem imagem o vídeo. É normal. Porque isso é o frame master trocando de um canal pra outro, ok? E olha só, tá vendo como agora você consegue até ver uma borda bem aqui em cima de mim, aqui, ó. Você vê uma separação entre o preto que é porque é a tela preta que não tem imagem e o preto que é a borda preta do Super Nintendo. Você olha ali na barra de vida do Mega Man, olha como o X fica borrado. Você olha no... Tipo, o videogame, o jogo tá funcionando, mas tá feio, né? Vamos voltar pro outro aqui agora. De novo, demora um segundinho enquanto ele tá trocando. Essa habilidade de conseguir trocar de canal com o controle remoto é coisa que o frame master faz. Eu tenho aqui, nesse exato momento, ligado no meu frame master e ligado quando ele tá funcionando. Dois videogames rodando o Mega Man X. Um deles tá ligado no cabo vídeo composto, que é o que vem no videogame, e o outro tá ligado com o cabo SCART, que é a maior... o cabo de maior qualidade que existe. É só porque eu queria mostrar aqui uma cena do Mega Man X lutando, mas repara como agora não tem mais divisão da parte preta. Ok, ok. a parte preta do que era a tela e do que é barro. Aqui, ó. É só tudo preto. Olha ali como tá o nome, o símbolo do X. Vamos voltar aqui pro cabo composto. Isso não é o Upscaler que tá fazendo. Eu tenho dois videogames ligados no Upscaler com dois cartuchos de Mega Man X, um com cabo composto e um com cabo SCART. Ah, mas Elba, pra mim tá bom a imagem assim. Beleza. Mete bronca. Eu não tô aqui pra falar que pra invalidar quem não quer gastar. Pra você tá bom assim, mete bronca, irmão. Mas isso é o melhor que o console consegue ficar. Qual que é a diferença dos dois? Qual que é a diferença do... Eu assustei um pouquinho porque deu uma travadinha aqui nesse negócio de ficar trocando de canal. Eu falei, mas eu não gosto muito disso. Qual que é a diferença? Existem vários tiers, vários níveis de cabo. Cabo RF é o mais antigo que tem e esquece. Só o que usa cabo RF... O único console que eu sei que só usa cabo RF é o Atari 2600. E aí... Nossa, esquece, cara. É uma resolução tão baixa que eu não acho que eu literalmente não sei como. É um motivo pra eu não streamar jogo de Atari é porque eu não sei. Não tem como ligar ele na televisão. Acima do RF é o cabo composto. Que é aquele que é um amarelo, um vermelho e um branco. Esse foi o padrão por muito tempo. Muito, muito tempo. Ainda mais porque durante uns bons 20 anos era o que as televisões de tubo tinham. Mesmo se a televisão está com uma televisão muito high-end, era o que tinha. Mas vamos colocar de volta aqui como é o cabo composto. O problema de cabo composto é que a falta de resolução que nas televisões de tubo servia pra deixar a imagem mais borrada e era usada artisticamente, ora, essa quer dizer que a imagem é mais borrada, sabe? Numa TV de tubo comum, você nem percebia isso. Mas quando você pega essa mesma imagem e coloca numa TV contemporânea uma TV LCD os borrões ficam gritantes. Que é o que a gente está vendo aqui. A diferença aqui em cima desse preto e cinza literalmente não existe essa diferença numa TV de tubo. Esse texto que está borrado e outra, esse texto que está borrado eu estou usando um equipamento caro, melhor do mercado, melhor da indústria pra melhorar ao máximo a qualidade desse cabo composto que é o Upscaler. Se você ligar isso direto na televisão é capaz que fique pior ainda. E... Então nós temos o cabo composto daí vem o cabo vídeo componente que começou a ficar popular na época do PS2 depois do cabo vídeo componente não é depois do cabo vídeo componente mas aqui nas Américas o que veio depois do cabo vídeo componente foi o HDMI. Acontece que só do lado de cá que a escadinha foi fácil assim de composto componente HDMI. Além desses três ainda existe o padrão S-vídeo e o padrão SCART. O S-vídeo ele é um meio termo entre o composto e o componente muito pouco utilizado pouquíssimo utilizado e... mas é bem perto ele é inferior ao vídeo componente mas é bem próximo e o SCART ele é uma versão europeia do... eu tô dizendo é errado se eu disser que o SCART é a versão europeia do HDMI mas pra fins práticos é isso que ele é porque o SCART na verdade cala-te-boca falei uma bobagem aqui peço desculpas galera SCART é o cabo o formato da imagem é RGB que aí é o mesmo padrão de imagem que você tinha pra criar a imagem em monitores com VGA por exemplo então ele é a forma mais avançada RGB é a forma mais avançada de transmitir uma imagem por meios analógicos enquanto o HDMI já é 100% digital ah legal Elba falou várias coisas aí entendi tudo o que você falou o resumo é o seguinte SCART é o melhor que tem RGB é o melhor que tem e RGB a menos que você comece a investir dinheiro de profissional a menos que você entre nas casas das dezenas de milhares de reais SCART é o melhor padrão pra você transmitir RGB tecnicamente existe o BNC mas o BNC só é usado tipo emissora de televisão tá ligado aí já tá numa coisa de você precisar refazer fiação da casa pra jogar Mega Drive e aí é irrazoável então é isso o SCART é o melhor padrão que tem hoje que você vai conseguir mas tá como que eu faço pra ligar um cabo SCART da minha televisão HDMI conversou como tanto SCART como o SCART ele é o topo do analógico ele é um sinal muito puro muito já já preparado separado pronto pra ser tratado profissionalmente é razoavelmente fácil você converter o SCART ou RGB pra HDMI e eu peço desculpas por eu constantemente confundir SCART com RGB mas é porque é assim que é na vida tá ligado eu sei tecnicamente o nome é RGB SCART é só o cabo porque tecnicamente tem uns golpista por aí que vem de cabo SCART que transmite imagem em qualidade de vídeo composto aí é dureza mas na prática o o cara tem que fazer esforço o cara tem que tá tentando fazer força pra pegar o golpe pra fazer isso sabe nunca me aconteceu de eu acidentalmente comprar um cabo SCART e oh não era um cabo SCART mas a imagem não é RGB então você encontra adaptadores de SCART pra HDMI e eles não são muito caros é coisa de de 100 200 reais um adaptador de SCART pra HDMI e aí se você liga o seu videogame com o cabo SCART você liga ele na televisão e a imagem fica da hora da hora mesmo o problema é que o cabo SCART é caro o cabo SCART que tá ligado no meu Super Nintendo é agora o Super vamos mudar pro certo o cabo SCART que tá ligado nesse Super Nintendo agora custa 300 conto eu paguei eu lembro quando eu comprei o Super Nintendo eu paguei 250 reais no Super Nintendo com controle e Super Mario e aí eu fui lá e paguei mais 300 reais só no cabo é caro pô mas eu não preciso de uma qualidade de imagem assim eu não preciso eu aqui trabalho com isso eu preciso ter a capacidade de de vir aqui e capturar a imagem se eu quiser gravar o gameplay eu faço questão de conseguir fazer isso com a qualidade tão boa quanto possível ah não eu só quero jogar meu joguinho qualquer coisa tá bom beleza você pode jogar em vídeo composto e não custa absolutamente nada você vai pagar só o upscaler e é isso é que o lance é exatamente esse o upscaler é a peça que você vai precisar pra conectar um videogame antigo numa televisão que só tem entrada HDMI mas você consegue fazer mais mais firula além disso você quer melhorar a qualidade da imagem você vai precisar de um cabo SCART você vai precisar de um adaptador de SCART pra HDMI você vai precisar por exemplo como que eu faço pra ligar tanto videogame atrás da televisão eu vou botar a imagem aqui na tela pra vocês verem atrás da televisão eu tenho um splitter SCART um dispositivo da GameScare que ele recebe oito videogames oito entradas SCART e tem duas saídas e assim eu consigo ligar oito videogames neles as duas saídas uma eu mando pra TV de tubo onde eu vou jogar e a outra eu converto pra HDMI e mando pra minha placa de captura e é assim que eu faço você precisa de um splitter RGB pra conectar oito videogames? só você sabe disso se você não tem oito videogames eu não acho que você precise se você tem dois eu não acho que você precise olha essa o splitter como o SCART é uma tecnologia europeia e aqui no Brasil ela é feita tipo os splitters os equipamentos de SCART no Brasil ou é importado da China e geralmente a qualidade dessas coisas ou é feito a mão o meu splitter por exemplo da GameScare que é uma empresa paulista de acessórios pra retrogames que é reconhecido internacionalmente ele é uma peça ele é uma ótima peça mas o splitter da GameScare é mais caro do que comprar dois OSSC no AliExpress se você tem dois videogames pode valer mais a pena você comprar dois OSSC do que comprar um só e o splitter existe sim, sim todo esse mundo de retrogame quando você vai pro alto nível de retrogame quando você vai pra captura de imagem quando você quer fazer o negócio direito fica caro o barato o mais barato pra jogar retrogame com sim vai aparecer alguém aí nos comentários falando ensinando o cara que colecionou retrogame há 30 anos que dá pra emular puxa vida nunca tinha ouvido isso antes que novidade ensinando o óbvio a forma mais barata de você jogar retrogame com a melhor qualidade é uma tv de tubo não, mas eu quero ligar na televisão moderna você vai precisar de um upscaler não, não retira o que eu disse não é que você vai precisar de um upscaler é provável que você precise de um upscaler a maioria das televisões vai precisar de um upscaler pra não ter delay no jogo tenta ligar direto se não der ah não mas a minha televisão só tem entrada HDMI aí você tem duas opções ou você compra um OSSC que é o upscaler de qualidade mais barato que tem ou você tenta a loteria de pegar um adaptador aí pro formato que você tem seu videogame pra HDMI e vai tentando até dar certo pode ser que dê certo na primeira pode ser que dê certo na quinta pode ser que não dê certo e você se arrependa uma vez que você tem o videogame ligado na televisão se você quer melhorar a qualidade da imagem você vai investir em cabos mais caros o composto é pior que o componente melhor o composto é pior que o S-Video o S-Video é pior que o componente o componente é pior que o SCART e o SCART tecnicamente é pior que o BNC mas ninguém ninguém vai usar BNC isso desencana é o que usa BNC é é literalmente um monitor de edição de emissora são os PVM ou os BVM são os monitores que custam sei lá pagar dois mil reais em um monitor de quatorze polegadas se pá mais é um negócio caríssimo é tudo muito muito caro tá, mas Elba eu não quero eu não quero pra mim tá bom a imagenzinha estourada aí como você mostrou aí do componente essa borda cinza não me atrapalha a imagem borrada não me incomoda vai fundo, cara mete bronca divirta-se eu sempre digo isso o que torna o hobby legal não é o quanto você gasta nele inclusive eu nem acho eu nem desmereço quem fala não, não pra mim emular tá bom eu jogo boto no meu computador não tenho nostalgia com isso boto no computador emulo e vambora eu não acho que você tá causando dano a alguém quando você tá emulando um jogo de 30 anos atrás cara um pouco de lixo e mesmo que eu achasse eu não sou teu chefe eu não sou teu pai eu não sou teu professor não é da minha conta o que você faz da tua vida sabe se você quer piratear eu não sou polícia eu não sou polícia eu não sou pai então fala o que você da sua vida e esse problema é teu eu não acho que você seja menos retro gamer por gostar de jogar preferir jogar emulado mas se você quer jogar no radar original numa televisão contemporânea essa é a minha recomendação pega um OSSC como eu disse ele é um um sistema open source que a galera vende basicamente o mais barato é basicamente o preço das peças se você manja da parte eletrônica você consegue pegar os esquemas elétricos vai atrás das peças você consegue você mesmo consegue fazer eu sou incapaz de avaliar o quão difícil isso é eu não sou técnico eletrônica eu nem sei como ler um esquema mas pessoas fazem e aí claro se você for mandar alguém fazer tem gente que faz existe aí também tem uma diferença muito grande de qualidade um OSSC de 300 conto e um OSSC de 800 conto vai ter diferença em qualidade de peça na habilidade do técnico em quão bem feita a parada está mas um OSSC é a melhor relação custo-benefício para você jogar seus videogames antigos em uma televisão nova eu não recomendo que você tente um adaptador direto a chance de dar errado é muito grande eu também não recomendo um frame master é um equipamento muito técnico com muita mano tem curva de aprendizado porque ele não faz nada automaticamente eu tive que aprender a configurar esse bicho pelo controle remoto para os jogos ficarem do jeito que eu quero também que eu quero o Retro Tink que é um bom meio termo aí eu acho que se você tiver vários videogames o Retro Tink é melhor do que um OSSC e tem um preço mais razoável eu vi no mercado livre Retro Tink por 3 entre 3 mil e 3 mil e 500 reais sim é caro eu nunca disse que não era caro é só que é metade do preço do frame master que aí eu também acho que é exagero e honestamente eu acho que vale mais a pena você ir pelo caminho do SSC e se ainda quiser dar um plus a mais para adicionar na soma investe em cabo não precisa ser o SCART embora nós tenhamos no Brasil fabricantes de cabo SCART muito bons só são diferenças que a gente jogando em televisão velha nos nossos quartos quando crianças a gente não percebia um 64 tanto que eu descobri logo antes de gravar esse vídeo eu descobri que dos meus 364 dois estão na caixa os dois estão na caixa só tem o cabo RF não faço ideia o que eu fiz com o cabo composto deles o meu 64 que está aqui eu mandei fazer modificação para ele ter uma saída RGB para funcionar com cabo SCART e é isso aí sabe depende do quanto você quer entrar nessa brincadeira de cabeça espero todos tenham gostado do vídeo se você curtiu deixe seu joinha se não curtiu deixe seu joinha dúvidas, opiniões ou comentários a sessão aqui é de vocês e se quer ajudar o Elbinha a dar um talento na televisão seja a LCD seja a de tubo o link para a pós está na descrição através do qual você financia todas as maluquices que eu faço aqui no canal espero que vocês se divertiram e até a próxima tchau, tchau olá lendo os comentários aqui da lei das fake news o Revel999 disse meu canal favorito de leitura de projeto de lei e de fato eu não esperava que esse rolê todo fosse consumir três semanas do canal o Solid Marley 140 perguntou semana que vem já podia voltar conteúdo de nerdice né é exato como você viu voltou eu tenho que dizer não me surpreende a quantidade de gente que veio comentar no vídeo sem assistir caraca beleza beleza eu sei que é um vídeo longo mas o problema é exatamente esse a galera sai falando qualquer bosta do que acha do projeto de lei se você lê o projeto e entender errado de repente eu cometi algum erro isso é uma possibilidade se você lê o projeto e entendeu errado é uma coisa agora maluco nem leu o projeto maluco não faz a menor ideia do que tá reclamando e vem reclamar só porque quer participar porra pelo amor de Deus hein apareceu cada maluco falando cada lezeira infinita nos comentários não porque o STF o projeto não fala nada do STF não porque a censura o projeto não fala nada de censura não tem nem muito mais o que ler a respeito né é eu já vou encerrar por aqui mesmo porque assim eu agradeço muito o pessoal que gostou que acompanhou que curtiu mas eu não pretendo eu não pretendo fazer isso virar um quadro comum do canal de jeito nenhum espero todos tenham divertido e até a próxima tchau tchau tchau